Essa primeira parte aqui é uma das partes mais importantes, então repetindo aqui os operadores de controle, que são encadeamento condicional, encadeamento de listas de comandos, e aí é que entra o ponto e vírgula, por exemplo, encadeamento simples, né? É um comando, espera terminar, executa o outro, e é a mesma coisa que a quebra de linha em scripts. Eu tenho também a execução assíncrona, que é o operador de controle exinho comercial, né? E tenho um outro operador, que é o operador de pipe. Pipe é uma coisa muito legal, representado, o operador é essa barra vertical aqui, tá? E ele cria um vínculo de fluxo de dados entre vários comandos. A diferença, por exemplo, do eco-x, eco-y. Aqui é que tanto o eco-x quanto o eco-y geram saídas de texto, geram fluxos de dados. Mas o fluxo de dados do eco-x não é destinado, de alguma forma, à interpretação, ou à recepção, ou ao processamento por parte de eco-y. Não é porque eco-y não faz isso, é porque não há relação mesmo, tá? Eu tenho aqui apenas um encadeamento simples de uma lista de comandos, tá? Não há nenhum fluxo de dados entre os comandos. E por isso eu tenho duas saídas distintas. Agora, se eu pegar aqui, eco-banana-pipe-grep-ba, você vai ver que houve um fluxo de dados entre o comando eco-banana e o comando grep. E o grep serve para você encontrar padrões em strings, em linhas de texto, né? E ele marca isso, se tiver configurado direitinho, ele marca em outra cor, uma cor destacada, as ocorrências do padrão. Então, aqui o BA é encontrado e você tem aqui o BA vermelhinho de banana. Então, houve um fluxo de dados entre os dois comandos, ou como a gente gosta de falar, entre os dois processos. O processo do shell-eco-banana e o processo do grep-BA. Então, isso aqui é um outro operador de controle.